O PEC João Pinto tinha mais a mão, de regresso, terceira temporada do podcast, vamos aqui fazer uma primeira abordagem a este primeiro dia de trabalhos, às caras que surgiram no Olival hoje, às caras que não surgiram, à contratação ontem anunciada, de Fábio Cardoso, e uma olhada geral pelo plantel, pelas posições, ver o que é que temos para já, o que é que se conta, se calhar chegar ou não, se calhar sem muita especulação, mas ver o que é que precisamos, mas as primeiras impressões hoje da chegada ao Olival, piso, queres começar por aí, as roupas do pessoal, chamou-te a atenção alguma coisa, Vítor Bruno de calções, isso não há dúvidas. Sim, mas aí agora, pronto, foi a maior parte do pessoal tem mês que chegou de calções, ele foi um pouco diferente de híbrido de calças, mas atenção que eles chegaram para às oito da manhã, ainda é preciso ter uma certa coragem de sair de casa para às sete da manhã, ou sete e meia, e de calções, mas pronto. Há alguns que nem usaram a roupa com que estavam a dormir. Muito bem, exato. Agora, digo-te uma coisa, é claro, vamos fazer aqui um episódio mais engraçado que outra coisa, porque vamos ter tantas alterações, e estamos numa fase tão embrionária da época, isto não vão surgir aqui tantas alterações, que lá está, mas vale começarmos a comentar a roupa dos gajos, e lá está, eu olho para a roupa e penso, estou cada vez mais velho, pá, porque eu não aceito que os gajos cheguem lá com aqueles calções reinhosos, deviam ter um bocadinho mais, mas lá está, agora é o que se usa, se calhar, pá, não sei, uns Polars Air Jordan e uns chinelos Gucci, e eu, caralho, mas pronto, pá, agora está na moda, o que é que se vai dizer, mas achei uma certa piada, até já tive a oportunidade de ver, não sei se vocês já viram também, eles fizeram, gravaram com o Tónio Martínez, a chegar... Não o vi, não o vi, sim, percebi que tinha... Meteram-lhe o microfone e ele entrar lá no Olival, e já estava lá um gajo todo equipado, curiosamente o Fábio Cardoso, já foi o primeiro a chegar, ele é tão, se precisar de alguma coisa, já sabes, está bem, amigo, e tal, pá, foda, aqueles primeiros momentos que para um jogador, pá, eu imagino para um Fábio Cardoso, para qualquer jogador chegar ali ao Olival pela primeira vez, já deve ser um momento, não sei se é angustiante, pá, acaba por ser um bocadinho, não é, como o primeiro dia de aula, assim, que não conheces ninguém, apesar de lá, acho que ele chegou com alguém, acho que chegou lá já com outros jogadores, já não consegui perceber qual, mas acho que chegou com outro, e ainda por cima, com, se ele está atendo às redes sociais, Deus me livre, há alguma pressão sobre o gajo, justamente, eu também não quero já meter nesse tema Fábio Cardoso, mas o gajo também escolher o número 2, é por ser uma lata do caraças, é ele ter uma lata do caraças e o porto a deixar, pá, e o porto a permitir, porque vem lá com o argumento que a filha nasceu no dia 2 de novembro, ou caraca, pá, quero lá saber isso, é ele, ser ele a escolher o 2, é se não fosse o porto a escolher, eu disse, epá, os gajos devem ali mais com perfil, se calhar, não, é que foi o gajo que escolheu a 2, sabendo que é mítica, pá, no porto. Já vai ser o guião do programa, porque o Prata vai começar-te a contradizer, agora percebes, já sei o guião do Prata, e portanto... O gajo tem uns tomates do caraças, meu, ou então está mesmo a gozar com a nossa cara, mas pronto, vamos, deixamos para depois o Prata analisar isso. Prata, apresenta-te aí, hoje, está aí as primeiras boas-vindas, vais já contradizer o PIS? Não, eu não dou assim grande valor a... se era para a 2 ser mítica, já não tinha sido o Max e o 2, não é? Portanto, a partir daí, é o que já perdeu um bocado o valor. Era esse, era esse o argumento que eu pensei que ele ia dar, mas estava sendo mais leve. É, mas o 2, o 2, o 2 tem sempre aquela marca, e nós, mas pronto, mas o Fábio Cardoso, e nós não dissemos a nossa opinião sobre o Fábio Cardoso, não é? Não chegámos a esse ponto, porque a minha não muda muito diferente da que tivemos ano passado sobre o Coentrão, a que eu tive sobre o Coentrão. A mim não me condiciona em nada termos este tipo de jogadores, quando digo este tipo de jogadores é com formação no rival, se calhar com menções apaixonadas ao clube rival, acho que, não sei se surgiram aí alguns comentários que ele lança no Twitter ou no Instagram, ou sei lá onde, não sei se é o mesmo dele, mas pronto, opa, que eu compreendo isso perfeitamente, como também se vê muitos do Porto a fazer isso sobre o Porto, o nosso desafio agora enquanto clube, enquanto instituição, é fazê-lo ver que de facto somos um clube especial, com os adeptos especiais, com uma cultura especial, e ele apaixonar-se pelo clube, apaixonar-se pela cidade, fazer com que as coisas aconteçam. E é claro, isto é a nossa parte. A parte dele é fazer como ele já fez hoje, pá, ser o primeiro a chegar ao treino, pá, só isso já diz alguma coisa. E depois quem ouviu a entrevista dele, que ele deu a Amigas, ele a dizer que aprendeu com o Bruno Alves, ele falou sempre na ética, na ética do trabalho, na ética do trabalho, estava sempre a falar disso. Se ele realmente for assim, deve ter sido logo uma das primeiras características que deve ter fascinado o Conceição. Se o gajo é assim, está um disciplinado no trabalho, seja dentro do campo, seja fora, se faz aquelas entradas agressivas sobre o baró em jogos, como se agora também se faz no treino, que é preciso, não é? Se vai ser ali rasgadinho, opa, aos poucos também vai conquistar o pessoal que está em dúvida. Porque eu acredito que numa primeira fase, ao mínimo erro, nós vamos dizer aquilo que também dissemos do Otamendi, não é? Por exemplo, quando começou os primeiros jogos no Enfic. Mas aqui eu não tenho qualquer tipo de condicionalismo a este pessoal que andou a jurar amor a outros clubes, que se quer foram formados noutros clubes, e agora vêm para o Porto, porque nós temos essa mais-valia de que de facto somos diferentes. Nós aqui no Norte, não é? No Norte, no Porto, e temos que provar isso com o nosso nível de exigência e depois com a forma apaixonada como vivemos o clube e com o apoio que damos quando eles estão em campo. É claro, também isto funciona ao contrário, porque também é o nosso nível de exigência quando as coisas correm mal, Deus me lembra, a pressão também é muito pior. Mas as coisas correndo bem, opá, temos depois o Maxi, que até continua a viver aqui no Porto, e a dizer a diferença que ele sentiu quando representou o Porto e quando representou o Benfic. Tens Manis, pá, tens montes, montes de casos. Portanto, a mim não há qualquer tipo de condicionalismo neste gajo, para mim até é um desafio bastante interessante ver o que é que este lugar vai dizer daqui para a frente até do Porto. Mas acho que para mim esta foi a grande novidade, até porque é o único reforço. Sim, até antes do PP, mas sim, dessas novidades chegaram e temos aqui mais uma situação para comentar que é a questão do Vitinha, assim, das novidades por ter-se apresentado. Mas, e já agora também se for para dar uma palavrinha então sobre o Fábio Corredoso, já começamos aí, por aí, depois vamos então se calhar por posição e tentar ver quem está e quem não está, mas temos essas duas novidades, o Fábio Corredoso e o Vitinha. A minha opinião, nós já falámos, porque ainda não fizemos o episódio, mas nesses episódios nós temos estado juntos e aí, portanto, também já falámos sobre isso. A mim também não me causa qualquer espécie a questão do Fábio Corredoso, porque temos outros exemplos para trás, se for estado máximo, mas eu, tipo, de manis, é assim, lembro do gajo que está-se a espumar, estou a festejar os do Benfica, como se não houvesse amanhã. Não, se for ao Porto, se for ao Porto, é para dar o máximo, é o que é e é assim o futebol. E vês os comentários dele agora, sobre o Porto. Sim, claro, claro que sim. Claro que sim, olha, tens outro exemplo do Moutinho, por exemplo, que só fala bem do Porto, é outro nível, não é, não é a realidade tão grande como o Benfica, mas é formado no Sport, tem sempre Sport e agora só fala no Porto, só fala no Porto, só fala no Porto, mas sou aqui e pronto, é o que é. Portanto, não tenho esse impacto, é o que é, pronto, depois de ser noticiado, está feito prata, mas queres opinar sobre isto, sobre o Fábio Corredoso, antes de depois então irmos ao plantel, ou comenta o Fábio Corredoso, depois podes pegar no tema Vitinha, depois damos nós também a palavra e depois sim vamos ao plantel. O Fábio Corredoso, nós na altura que comentamos o outro Fábio, o Coentrão, dissemos a mesma coisa, acho eu todos, que é, opa, a partir do momento que venho, venho, não é? Não há aqui grandes coisas, isso é um bocado, não sei, é um bocado crianciso, essa história de, eu percebo a atração para este tipo de coisas, pela polémica e não sei o que, é, opa, mas não cabe na cabeça de ninguém, que um gajo venha ganhar o que um jogador de futebol ganha e venha para aqui para, para... Minar. Ou para minar, ou para beneficiar o clube onde foi formada, não existe, não existe, opa, são profissionais como qualquer um de nós, até parece ser um jogador, tal como o Coentrão seria, um jogador que tem características que no nosso clube poderão sair beneficiadas e trazer algo à equipa que nós queremos, muitas vezes, nomeadamente a agressividade, o empenho, ou seja, acho que o Porto, é como o Conceição tem repetido para aí 80 vezes há muitos tempos, opa, a intensidade, a agressividade, que é a característica que apontam ao Porto, mas normalmente apontam só para dizer, ok, eles são só isso, mas não, acho que é que temos, isso é o ponto de partida, isso é o mínimo que se exija a estes gajos, depois têm que mostrar o resto, e é isso que eu acho, é isso que eu queria, que eu quero que o Fábio Cardoso mostre, porque eu acho que o Porto tem, tem que olhar para a Liga, para a Liga Portuguesa, no passado, recente, temos tido vários exemplos de que olhar lá para fora só, não é ideal, acho que temos que ser equilibrados, temos que ir buscar os melhores da nossa Liga, temos que ir buscar os melhores que o nosso scouting nos indica e temos que ir buscar os melhores da nossa formação, e claramente o Fábio Cardoso destacou-se muito na época passada, a central. Agora, podemos entrar mais à frente na discussão de que, porquê um central, porquê que vamos contratar o central, isso posso discutir e tenho muito a dizer sobre o assunto. Mas a parte fica para o plantel. É, mas passando, mas obviamente que isto não há, dizem ainda, o Danilo foi capitão durante dois anos, foi um gajo que fez toda a formação do Benfica, portanto, só para falar de um caso bem recente, já ninguém se lembrava, aliás, eu nem sei se se falou disso na altura em que contratamos o Danilo, mas eu pelo menos lembro-me que ele fez a formação toda no Benfica, se não fez toda, fez o final da formação, pelo menos, ele quando foi ao Mundial de, àquele Mundial de Sub-20 que nós fomos à final com o Brasil, com o Danilo, com o Sérgio Oliveira, com o Alex, com o Caetano, com outros jogadores da formação do Porto. Mas eu acho que ele já estava no Parma aí. Já estaria no Parma? Acho que sim. Já devia ter sido contratado. Pronto. Tu ia ficar o Nelson no Leandro. Era, era capaz de ser. Mas havia ali uma série deles que já tinham saído. O Pelé também já não estava. Ok. Passando para o Vitinha. Eu nem sei muito bem como pegar no… É a primeira na questão futbolística. Pronto. Vou deixar a parte má para o PIS. Mas digo já que é uma vergonha ele vir devolvido. Uma vergonha porque nos foi apresentado como um negócio feito, uma opção obrigatória e tudo mais. Ainda há pouco tempo o Fernando Gomes nos disse que bastava que eles não descessem de divisão para acionarem a opção. Agora vir devolvido é mais um atestado de incompetência à malta mais incompetente do clube, consistentemente. Mas pronto. As eleições foram há pouco tempo. Eles foram reconduzidos com esta equipa. Com esta equipa financeira e com esta equipa de contratação. Com esta equipa que faz os contratos. Portanto, está tudo bem. Mas não deixa de ser mais uma mancha nesta gestão que nos últimos tempos tem sido salva pelo milagreiro maior que é o Sérgio Conceição. A parte desportiva. Eu gosto de jogador. Eu não conheço um portista que não gosto de jogador. Sinceramente. Este é daqueles que eu ainda não conheci ninguém que não gosto dele. do resto, toda a gente estava entusiasmada com aqueles poucos minutos que ele fez há duas épocas. Toda a gente ficou muito chateada por ser ele a sair de todos os gais da formação. Ser ele, o Fábio. Fiz a gente menos chateada pelo Fábio Silva a sair do que sair o Vitinho. Sejam mais chateados por ser o Vitinho aqui, o Fábio Silva. Portanto, o que até é um bocado estranho, mas eu percebo. Porquê? Porque de todos os jogadores que daquela fornada, aquilo que o Conceição parecia gostar mais era o Vitinho. e aquilo que nós conseguíamos ver mais facilmente adaptável aos mínimos que o Conceição exige para os meter em campo era o Vitinho. E tinha o pacote completo, além de ter essa intensidade, ser capaz de fazer um dos dois do pivô de meio campo, porque eu acho que tanto o Baró como o Fábio Vieira têm demonstrado alguma dificuldade em encaixar ali. Portanto, desse ponto de vista, em termos desportivos, eu acho ótimo que ele regresse. Mas eu não tenho sérias dúvidas que ele fique. Portanto, por aqui passa a bola. Muito bem. Eu vou passar a tipis antes de começarmos o plantel. Vou só dar o comentário da minha irmã, da minha filha, relativamente ao Vitinho, porque estou a mostrar as fotos do... e eu gosto muito do Vitinho. Estou a mostrar as fotos da apresentação. Passa-se para o Vitinho. E ela, o Vitinho, ele voltou, ele voltou, papá. Pronto, já é muito bom. Ainda mais nova, não é? Ainda mais nova, a mais velha está quieto. Já foi. Mas a mais nova é completamente apaixonada. E então, Piso, o que é que achas desse regresso? Ou desse regresso... O Prato está... O Prato está... Diz isto. Não, o Prato já falou tudo, não é? Porque mais... Pronto, o regresso é bom. Eu disse que não ia falar tudo, que ia deixar alguma coisa para tu falares, mas acabei por me perder e falei tudo. Não, porque o regresso, lá está, pode entusiasmar, mas eu também não acredito que fique. Ou se ficar, se ele ficar, é porque vamos perder outro, se calhar, mais importante ainda, que é tipo Otávio, não é aquilo que se fala aí. E para mim ele não fica porque precisamos de fazer dinheiro. E aí vem a parte vergonhosa da coisa, não é? Porque aquilo que sempre foi dito é que ele... E até gerou grande indignação, não é? Em todos nós. Foi ele ir para o Wolverhampton com uma cláusula de opção que toda a gente sabia que era obrigatória, ou pelo menos foi sempre transmitida que era obrigatória. Entrou nas contas... Entrou nas contas do Porto como sendo obrigatório, já quase como sendo receita, em que... E soubemos ainda agora há... Dois meses, se calhar, no entanto, soubemos que a única condicionante era o Wolverhampton, o Wolverhampton, pelos vistos, ficar na Primeira Liga, nem sequer era como o PSG que tinha que ficar nos dois primeiros para ir à Champions League. Aqui, pelos vistos, era só ficar na Primeira... na Premier. E agora chegou-se ao fim e afinal os 20 milhões que supostamente estavam garantidos e que nos iam de sair a tirar do fair play financeiro ou outro género, opa, não consultei nada. E nós que ficámos um ano sem jogador, a evolução só se foi nos treinos, porque ele pouco jogou, e eu continuo a dizer que tu consegues evoluir. Jogar é importante, mas tu treinando com os melhores também evoluís muito quando treinas com os melhores, mas só se foi por aí, na parte do treino, e ficaste um ano sem um jogador e sem dinheiro. E tens um ano misturador da SAD a dar-te informações erradas ainda há um mês atrás. é demasiado é demasiado vergonhoso. E para mim não apaga a boa notícia que é vê-lo de novo no plantel. A mim não apaga este péssimo acto de gestão. Basicamente isso. E por outro lado, pronto, agora falo-se muito dos tevos, que não é continuar ou algo assim do género, também acho que se está a criar aqui um endeusamento do jogador, pronto, acho que tínhamos também expectativas neles, mas também nada, não mostrou um décimo ainda que o Vitinha há dois anos atrás mostrou. Coisa que o Conceição lançou contra um jogo contra o Benfica, por exemplo. Pouco tempo, mas ainda há tempo dele fazer um remate fora da área e ter acabado mais ou menos o jogo com isso. E lançou no jogo contra o Benfica, portanto, deixou muito mais água na boca o Vitinha do que propriamente o Tomás Esteves. O Tomás Esteves era baseado na idade dele, nasceu muito jovem e em alguns lances que vimos nas camadas jovens, mas nem até ser uma certeza, não é? Não é um longo caminho, assim como o Vitinha. Mas aqui, as próprias circunstâncias do negócio, opa, é que quando foi a questão do Tomás Esteves, foi para um clube inglês, apesar de ser da 2ª divisão e apesar de nós pensarmos que ia ser titular indiscutível porque lá está e ia para um clube da 2ª divisão, mas nem sequer havia cláusula de compra. Sabíamos que não, o gajo vai estar ali para rodar, para jogar e depois vai regressar. E, olha, e afinal, vê se também nem vai ficar no plantel. E, portanto, lá está. Os exercícios que nós vamos estar aqui a fazer, opa, isto vai ser extremamente complicado porque isto vão ser notícias, atrás de notícias e eu estive aqui a fazer uma maquete e eu quase desisti à meia porque isto não pode ser. Não pode ser este plantel, não é? E a quantidade de jogadores que se apresentaram e que vão ter guia de março, não é? E depois eu posso depois ler aqui logo para a meia dos endos que eu não acredito que vão ficar, percebes? Nem sequer nem sequer é para ver. É para despachar. É para despachar. Fizeste-me o ponto para começarmos então pela análise do plantel. Começamos então pela posição do guarda-redes e depois vamos mais a esta lista que tens para aí. Do guarda-redes temos então aqui Augustino Marchezino, logicamente, Diogo Costa, Cláudio Ramos, Ricardo Silva e Francisco Meicedo. São estes cinco que eu tenho aqui apontados. Não sei se foram os cinco apresentados hoje ou não. É mais uma posição que sabes que o mais certo é haver alterações. É uma diferença oposta. Nem que seja mais básica. Nem que seja mais básica. Que é o Cláudio Ramos não querer continuar como terceiro guarda-redes. Embora se queira a melhor para nós era vender o Marchezinho e assumir o Diogo Costa. Mas diz lá. Não, e é só a novidade que nestes últimos dias, destes últimos dias foram apresentados mais os guarda-redes para as camadas jovens. Fica-se ao mesmo uma curiosidade. Ano-lhes com a chancela do Vítor Veia na apresentação. Só achei assim estranho. São renovações. São renovações? Ok. Pronto. E eu ao ler pensei que tinham vindo de fora. Não as conhecia. Portanto, aqui a minha incultura. Pensei que ias falar do Diogo Rema do Ando Wolf. Não, não, não. Eram dois de futebol. Esse também vi. Mas não, estava a falar dois de futebol. Esse renovou porque fugiram outros dois, não é? Não é que dá. O Cleo Costa fugiu. Mas bem. Olha. Também lá está. Eu também não me desespero. Quando se me enlhe a dizer que outros 18 anos e 16 anos vão ser os melhores do mundo vão ser as referências e pronto. A mim vai ter logo. Está bem, exato. Vamos ver. Vamos ver o que é que isso vai dar. Da mesma forma que eu também não fico completamente. E para estes disputos e com o terceiro jogador. Calma, não é? Mas tem um bocado de gelo nestas coisas. Uma esperança. Mas então, o PIS estava a dizer que se concorda, o que é que pensas sobre isto? Não tenho nada a acrescentar ao que disse o PIS. É isso. Tenho dúvidas que o Ricardo Silva fica a treinar. A única coisa que tenho a acrescentar é que pelos vistos contratamos um treinador de guarda-redes. Mais um. Mas o que é o Ricardo Silva se renovou no final da época passada? Sim, mas nos duvido que fique na A. Mas lembraste bem essa contratação do Croata para ajudar o Diamantino. o que é que achaste? O que é que vem daí? Não sei. São muitos guarda-redes. Há muitos cones para distribuir. Não, não. Estou a brincar. Não faço a mínima ideia. O que é que... O que é que... O que é que... Temos dois. Não, sinceramente. Não consigo... Não consigo arranjar a explicação. Nem consigo ficar sequer indignado porque não faço a mínima ideia. Isso foi a transição. Diamantino vai a vidinha dele. É isso? É estranho a ligação vir da Croácia. Porquê? Ou porque o Estucoato esteve com algum deles. É estranho aparecer assim do nada. Olha, Piz, vamos passar para as defesas. Vamos começar aqui pelos laterais. Eu não sei se foram todos apresentados. Tomás Esteves sei que não, não é? Pelas notícias. Mas também temos aqui o João Pedro. Não sei se apareceu ou se faz parte mas está aqui no plantel para vivendo o 0-0. E esse é um daqueles que eu já coloquei aqui para ir embora. Muito bem. Carraça ainda é falar em laterais direitos. Eu vou considerar os outros 3 laterais esquerdos. Temos aí o Manafá que é o nosso titularíssimo. Manu e Zé Du. Portanto, estamos aqui com 6 laterais neste momento. podes meter João Mário também, se puder. Ah, e tem o Rodrigo Conceição. E o Rodrigo Conceição. Hoje começaram para ir 6 laterais direitos. Rodrigo Conceição metia noutra coluna que é para continuar na B. Mas aqui em termos de comprasão há uma bem específica que está bem evidente que falamos em 6 laterais direitos mas lateral esquerdo temos aquele moço de Mirandela. Apenas. É, só. E o Emerson que entrou hoje Ah, não. Esta é só especulação. E vai continuar. Exato. Acho que já assinou para o Nápoles. Ah, é? Está palavrado. Sim. Não, eu aqui lá está. É dessas situações. Eu vou fazendo a equipa e vou pensando não pode ser assim. Isto vai ter que haver aqui alterações. João Pedro, eu risquei. Tomás Estêbos riscaram. não fui eu riscaram, não é? Não fui apresentado. Carraça eu risquei. O Rodrigo Conceição para mim vai ser continuando na B. Pode ser uma opção pode ser uma surpresa pode, pá mas para mim vai continuar na B. O que é que nos resta? Manafá, Nanu, João Mário o laterais direitos e só usar ali do lado esquerdo. Não pode ser. Peço desculpa João Mário que não estava aqui. Está mais para a frente. Está a meio. Mas lá está. Não pode ser. Não pode. Não acho que não pode. E esse João Pedro nem se apresentou. Esse João Pedro nessa apresentação. Não, é isso. Portanto, eu aqui acho que tem que haver alterações. Não podes. Tu mesmo que consigas dizer que não, Manafá também faz o lado esquerdo. Não, Nanu também pode fazer o lado esquerdo. Mas são estes os laterais. Não pode ser só com estes. Portanto, tem que haver alterações, tem que haver aquisições. Ok. Vamos então para os centrais. Os aulas estão tão vistos. A necessidade do lateral esquerdo identificada. Centrais. Temos então Pepe, Ivano Marcano, Fábio Cardoso, Diogo Leite e... o que é? Novembro. Novembro. E novembro. Chancel. Temos estes cinco. Prata, como é que é? Está feito? Centrais? Um deles não vai embora? Ou porque temos aí a velha guarda é melhor ficar com cinco? Aí há uma coisa que é que é incognita que é o Marcano, não é? Portanto, por aí é avisado ter outro jogador. Além disso, há a possibilidade... Mas é quatro anos mais novo que o Pepe? Não, e no caso... Parece muito, não é? Poderá ter a ver com a lesão, com a recuperação da lesão. Ele fez dois jogos e lesionou-se outra vez, não é? Portanto, pode ser... Pode haver receios desse género. Pronto, mas isso eu não sei. Estou a especular. E além disso, há outra coisa que pode especular, que é... Pode especular se realmente nós queremos, por exemplo, vender o leite, coisa que não conseguimos no ano passado e que parece que está toda a gente com muita vontade de o vender. Ainda por cima, parece não ser um jogador que agrade muito ao treinador. Portanto, e não sendo o leite, até pode ser uma bemba que para o ano vai ficar sem contrato. É ele e o Corona, julgo eu. E esses, pelo menos, eu acho que também há o Diocosta e o Fábio Vieira, que para o ano, no final, a próxima época ficam sem... Ficam com o contrato expirado. Portanto, há sempre essa gógnita de saber se queremos fazer algum dinheiro com estes jogadores. portanto, por aí parece-me bem apostar numa contratação e faz sentido o Fábio Cardoso com estas definições todas. Eu, em princípio, estaria fechado. Ainda há aquela hipótese do Conceição aderir à moda dos 300ais. Parece que está na moda. Quase toda a gente joga assim hoje em dia. Sobretudo na Primeira Liga. Nós dá-nos jeito de mantermos nos laterais. Ou os dois. É isso. Nós já estamos a falar disso desde o início da época passada, que é a partir do... Por exemplo, já dei esse exemplo várias vezes. Há centrais que são... Há laterais que parecem menos fracos quando postos nesta situação. Lembro-me perfeitamente do porro do Sporting. Acho que... Acho que íamos ter outra ideia do Manafá de certeza. E do Zé Edu talvez. Se tivéssemos três centrais. Mas acho que o Porto não... Acho que... Eu não gosto muito desse sistema sinceramente. Quero ver o Porto a jogar de outra forma. Não é... Acho que mais vale comprar laterais em condições do que estar a pôr mais centrais para disfarçar ou a falta de talento dos meninos. Sinceramente. Não, eu até vi aí uma questão de outra perspectiva até. Só que aí era expor-nos completamente. Que era meter três centrais e fazer ao contrário do que tu vês atualmente nestas equipas. Tu viste no Sporting ano passado que é meter laterais tipo o Orro e o Nuno Mendes laterais. Como uma Itália este ano em que tens lá o Spinazzola e o outro também são laterais. E a própria Belvia. A própria Belvia. O Hazard. Exatamente. E o Monnier do lado direito. Mas o outro não. Exatamente. Mas aqui o Porto era fazer isso. Em vez de colocares laterais era por exemplo encostares o Diogo Leite como terceiro central do sobre o lado esquerdo e quem fazia a aula toda era por exemplo o Dias ou o próprio PP em vez de ser um Zaidou. Porque se tu já tens poucas posições ou já tens sequer jogadores com muita qualidade ou sequer competitividade nos homens da frente já é muita imagina-se que começas a jogar com três centrais e ainda com os dois laterais apesar de jogarem muito mais ofensivos. com dois laterais ainda te roubam uma posição lá para a frente então ainda ia ser mais complicado. Agora se gastares as duas posições das alas com homens lá da frente tipo Corona do lado direito tipo PP ou Dias do lado esquerdo ui aí já ficávamos com uma equipa ainda mais ofensiva mas sem os laterais com três centrais mas sem os laterais aí já já poderia ser diferente mas isso é mais uma especulação que nós estamos aqui a ter que é a mudança de estratégia da equipa porque cinco centrais numa sua apesar de há aí muitos rumores que ainda pode vir mais um central se vier mais um central pá aí de certeza absoluta que vais ter que descartar alguém ou seja o Diogo Leite para fazer os milhões ou então seja o Marcano pá porque vemos que não está em condições físicas ou algo do género mas mas cinco para já não me choca muito mas pronto. Muito bem vou continuar contigo vamos então agora passar para para os médios vamos começar aqui se calhar pelos médios do 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 miolo mesmo ou seja já tem aqui Mama do Lombo Sérgio Oliveira aqui no 0-0 aparece já Bruno Costa no Vitinha Bruno Costa já é certo não certo falta aí alguma coisa digo eu Mateus Uribe já vou em cinco Otávio seis Fábio Vieira sete Rodrigo Valente oito e Barão nove e ainda temos aqui que não deve estar nem deve ter sido apresentado não tive a par sei que Fernando Andrade andou por lá mas Everton está aqui com o nosso no 0-0 mas acho que não sim eu já encostei metade desses Lombo acho que tem que sair Lombo não estou a ver mais uma época que encostar tem que sair seja para jogar noutra equipa eu disse dez deverão ficar mais ou menos seis dois trinques e mais sei lá eventualmente só que a questão aqui ela está é especular novamente o Vitinha não acredito que fique se ficar vai ter que sair alguém precisamos fazer milhões pode ser o Sérgio Oliveira fazemos esses milhões eu não sei é se nós não precisamos fazer milhões com a saída do Sérgio Oliveira e também do Vitinha portanto já devemos estar a contar com a saída do Vitinha e mesmo assim precisamos vender alguém portanto vai ser sempre complicado mas eu vou tipo o Everton nem contei fora para mim o Lume para mim está fora também seja para rodar ou então para minimizar o investimento minimizar a perda que nós tivemos com a compra dele que ainda foi elevada acho que vai ter que sair não vamos ter mais um ano com ele também aqui encostado o Aro tem um bocado de dúvidas por todo também o que a senhora está a falar dele também poder ser moeda de troca aqui com os jogadores do Vitória mas mesmo que não seja isso tem-se falado com alguma insistência dele também jogar com maior regularidade também numa equipa de primeira liga o que para mim eu acho que era o ideal para ele voltar a ter os mesmos níveis de confiança há dois anos por exemplo o Rodrigo Valente continua para mim a equipa B eu até gostei da época dele principalmente no início da época mas para mim continuar é a equipa B fora isso lá está é muita especulação por exemplo fala-se muito também no regresso de Gruites o problema é que se quer para vir o Gruites o Otávio sai não é? ainda temos essa agora assim o Bruno Costa o Bruno Costa não é daquilo eu não fico extasiado com o regresso dele não fico aí que regresso pá não pá este é um jogador jeitoso és um jogador bom de reserva um jogador bom de reserva não o vejo como titular indiscutível vejo mais depressa se quer o Vitinho a explodir e se calhar a pegar no 11 do que propriamente o Bruno Costa e é uma diferença de 24 anos com o Vitinho de 21 e portanto logo aí pronto logo aqui já eliminei já eliminei vários mas mas continuo a achar que se calhar é um bocado curto para aquilo que eventualmente necessitamos mas o que eu coloquei aqui é o Uribe Otávio Vitinha Sérgio Oliveira coloquei aqui por causa estamos mais perto de fazer melhores com ele porque há uma altura há 29 anos vem da melhor época dele ainda possivelmente no europeu sequer a melhor altura para ir embora mas fixos que eu gostava que ficassem era o Uribe Otávio Vitinha embora eu sei que o Vitinha também pode não ficar Maró acho que pode ser importante rodar e Fabieira claro e Fabieira acho que assim pode também fazer uma boa época lá está não sei de quem depende mais se dele ou de Conceição mas tem que poder ser a época da firmação do Fabieira fora isto como se só fica aqui com 4 Uribe Otávio Vitinha e Fabieira acho que lá está também se calhar precisamos aqui de um reforço mas eu vou dar mais para o Prata comentar Prata mais o Stáquio mais Filipe Soares tu com quem ficas pois agora o André Almeida também André Almeida sim eu acho que se vai contratar além do Bruno Costa para juntar esses cupis disso acho que ainda se vai contratar mais outros nessa onda achas a sociedade do Gruito se calhar para o Vá e a saída do Otávio esta saída do Otávio com o Vitinha no plantel se calhar começa a ganhar fora não é que se o Otávio era utilizado muito mais como Alá como o Alá que foi falso Alá exatamente falso Alá que acaba por ser mais médio portanto e nessa perspectiva até quem faz melhor essa posição acaba por ser um bocado o Fábio Vieira eu estava a pensar no Vitinha capaz de encaixar ali no lugar do Sérgio Oliveira ou do Uribe e no Gruitos também Isto a dizer que o Uribe para a época que se avizinha parece-me ser ali mais 10 acho que está com aquele estatuto disso Pois não sei eventualmente espero que se arreja melhor mas sim se tiver que ser mas já sabe que eu acho que o Uribe acho que é muito é muito bom mas acho que é preciso mais qualquer coisinha é preciso mais para haver um Uribe é preciso haver mais gente à volta que faça coisas é um bocado como por exemplo se calhar pegando no Uribe põe um jogador que é muito melhor mas também é assim um bocado do mesmo género o Kanté é fixe o Kanté é espetacular ter o Kanté na equipa mas convém ter ali pelo menos o Pogba ter ali outros jogadores que fazem coisinhas ofensivas não é porque se ter um gajo só para ocupar espaços para correr para apesar por muito extraordinário que ele seja a fazer todas essas coisas acho que não chega numa equipa grande que se pedem outras coisas mas se não foi só o comentário do desenrolar do final da forma como acabou a época de estar a fazer uma boa acho que eu não tenho visto os jogos mas pelo rescaldo uma boa Copa América e tal pronto parece que está aí com um estatuto diferente vem com vem com é isso vem com é lesionado não sei qual é a gravidade da lesão mas acho que sim acho que se vai contratar no meio campo se passará pelo pelo Gruitos e por uma solução interna do mercado interno acho que anda por aí andam por aí os esforços portanto acho que a partir do momento que se conseguir vender alguém aí vamos ter novidades nesse campo vamos então para a linha da frente mas começamos então pelos laterais para dar aí continuidade ao meio campo temos então a chegada do PP portanto possivelmente se calhar a saída do Corona ou algo desse género mas vamos falar temos PP Luís Dias Corona estavam aqui os que eu não disse há bocado não é? Rodrigo Conceição João Mário Francisco Conceição que era se calhar mais um desses três centrais assim um bocado puxado mas também poderia dar e pronto é o que eu tenho aqui para as aulas tinha ainda aqui o Cheio mas ele não foi de vez é estranho estar aqui e pronto não foi mas vai não ele falou-se também agora para o negócio Beto também se é metido nisso para o Beto vir mas também não fica não me parece eu aqui nas aulas só meti Corona Francisco Conceição e do outro lado Dias e PP que não acredito que fique assim mais um mais uma posição que eu não acredito que fique assim mas só meti essas quatro nem ponderei outras sim de João Mário do João Mário estava nos locais não acredito portanto é só essas quatro e não acredito que fique assim portanto é expectativa mais uma vez não é questão de vir mais há uma série de gajos que vão aparecer aí mas que não vão ficar tipo na Cajima ou na Andrade não sei o que não conto não conto o que eu acho é que Corona não vai ficar para mim acho que Corona não vai ficar porque é mais uma oportunidade para tu venderes para fazeres milhões também vai entrar no demand de contrato se não for Corona se calhar com uma forma como o Dias também está nem a postrar seja pelas expulsões estúpidas seja pelos golaços que ele marca a Ana está a mostrar muito também pode ser por aí que ele possa ser transferido mas eu acho eu acho que com estes quatro nós estamos muito bem servidos nas alas não é como nas laterais aqui nas alas daqui à frente estamos muito bem servidos e não me importava nada de avançar com estes a época toda atenção só não acho que fica porque ou Corona ou Dias se calhar vão sair porque de resto depois tu podes ter alguém a fazer aquela posição ou tens o Otávio ou tens o Fabieira se quiser jogar com alguém mais por dentro pá e tens sempre ali forma de contornar isso portanto com estes quatro eu acho que é é passivo eu acho que até nem se fala muito em alas para o Porto lá está fala-se no no Austáquio fala-se no Tartista de Moreirense mas é para mais muito mais numa zona mais central do que provavelmente nas alas porque aí já estamos muito bem servidos pronto estamos muito bem servidos agora para pegar com o Prata porque temos até avançados que fazem muito bem essa posição que é o nosso Fernando Andrade que apareceu hoje ali a treinar portanto para a frente temos Fernando Andrade ou lá ou lá o que é que ele ia fazer Tânio Martínez Taremi Evan Nielsen e disse os quatro certo? se considerarmos com o Fernando Andrade porque só tínhamos os três Prata precisamos aqui de um ponto de avança ou os três nós já falamos nós já falamos sobre isso que é aquela ideia que entrou um bocado no cupista às vezes sobre os extremos tu tens a possibilidade de jogar no tal 4-2-3-1 porque não é um 4-3-3 porque o Conceição gosta de ter ali os dois pivôs e acho que eles tendo dois pivôs chamam-lhe mais o 4-2-3-1 nessa perspectiva tu aí convém teres quatro quatro jogadores capazes de fazer extremo portanto convém convém ter no plantel mas por outro lado o esquema o esquema principal do Porto sempre foi apesar de termos termos resvalado às vezes para o 4-2-3-1 sempre foi o 4-4-2 do Conceição e nessa perspectiva três avançados parece pouco convém pelo menos ter quatro e por isso é que se fala do tal Morelos que que parece que parece que se está a tentar contratar mas também parece um jogador caro portanto não estou a ver muito bem como é que nós nestas circunstâncias conseguimos fazer este investimento tão alto já fizemos no PP e agora vamos fazer e que desejou felicidades ao Fábio Cardoso ah sim mais outro que se encontrou porque entretanto também já descobrimos que o treinador de guarda-redes se cruzou com o Conceição não foi? sim no standard aliás aqui nas pausas das gravações já fomos ao histórico o Morelos também se encontrou com o Fábio Cardoso no Rangers pronto mas é é um bocado estranho estarmos a pensar gastar tanto dinheiro num jogador mas acho que é um jogador que já é um jogador feito não é? portanto é um jogador para chegar e se atitular o que surpreende um pouco porque nós pela forma como o Martínez acabou a época anterior não é? e e até pela forma como o Martínez encaixava com o Taremi ou seja com o Taremi a vir um bocadinho mais para a posição do 9 e meio não é? vou fazer ali um bocado de mostrar-se ali na posição entre linhas na zona do 10 e o e o Martínez em cunha o Morelos também já é um bocado um avançado parece um bocadinho diferente pelo menos nos jogos que fez com o Porto eu dei uma ideia que ele que ele é também um gajo de encostar mas se calhar um gajo um gajo melhor a encostar e portanto a ideia de que nós no ano passado tínhamos a hipótese de ter um 4-4-2 mas Conceição tinha sempre um 4-2 com 4-4-2 com gajos que fazem coisas diferentes não é? e se tu ou seja tinhas o Marega se tivesse se tivesse o Marega e o Martínez tinhas o Marega a fazer coisas diferentes se tivesses o Marega e o Ivanilson tinhas o o Marega a fazer coisas diferentes se tivesse o Taremi com qualquer outro tem sempre a possibilidade do Taremi relacionar-se mais com o jogo que os outros se tens mas o o Martínez e o Ivanilson parecem parecem mais gajos de encostar não é? gajos de ponta-lança mesmo à moda antiga acho estranho contratar-se outro gajo com esse perfil porque vai abafar completamente estes dois não é? pelo menos um deles vai jogar muito pouco se Morelos é contratado a ideia é que de contratar era um gajo como muita gente dizia um substituto para o Marega ou seja um gajo capaz de atacar a profundidade um gajo capaz de ir pela aula substituir mesmo por um jogador que não é um ponta-de-lança à moda antiga o Nacional já não é Prata o Nacional como é que era como é que chamava o o o o o o o o o esse já foi para a Grécia não é algo assim de jeito não sabia ainda pode ser o Beto ainda pode ser o Elis falava-se no Beto mas o Beto também é daqueles gajos bem que estava para dentro também não é daqueles na profundidade na profundidade o gajo ainda pode ler mas isso também o Morelos consegue fazer consegue fazer relativamente bem mas o o Marega se fosse preciso jogava extremo não é e não me parece que o Beto consiga e que o Morelos consiga é nesse sentido que eu dizia é nesse sentido que eu dizia pronto mas a ideia a ideia que eu até já disse num dos nossos grupos é que tu tens quatro avançados no plantel e só um deles faz coisas diferentes que é o Taremi as duplas só acabas por só ter três duplas porque o Taremi vai ter que estar em todas as duplas se queres se queres ter ter um 4-4-2 mais ou menos como o Conceição costuma gostar que é muito raramente o Conceição só fez o 4-4-2 muito raramente fez o 4-4-2 com dois gajos mesmo em cunha tipo ano passado jogou uma vez o Martínez e a Vanilson lembro-me sim com o Gil Vicente em casa não foi? sim sim foi um jogo que nem correu nada especial os primeiros jogos do Conceição os primeiros jogos da pré-época do Conceição foi com o Soares e a Abubacar e o primeiro jogo entramos assim mas logo o Soares lesionou-se logo nesse jogo depois entrou logo o Marega portanto acho que nunca chegamos a ter mesmo o Abubacar o Soares como dupla enraizada portanto lá está e acho que o Conceição habituou-se a ter uma dupla com duplas características e por isso estou a estranhar esta opção Morelos mas acho que é mais uma oportunidade do mercado porque é um jogador de qualidade e que poderemos chegar lá mas acho que se ele vier vamos ter ali algum desperdício de talento ou no Martínez ou no Ivanilson sim Muito bem pronto aqui o acidente do hotel está está à vista ainda muito envolvido na arena falta aqui muitos dados vamos começar a acompanhar mais para para a frente tem mais algumas notas de rodapé para notas de rodapé que tudo aqui uma semana tudo aqui uma semana estamos a analisar isto de uma forma completamente diferente porque lá vai isto vão surgir sempre muitas muitas novidades muitos rumores é claro que até algo está totalmente confirmado e eu gostava sinceramente que não tivéssemos outra vez mas isto já está não depende de nós que não tivéssemos mais uma vez com o campeonato a decorrer e os jogadores a despedirem-se no último dia de transferências e acabados de fazer um jogo e se calhar acabados de falhar penaltis e estão a ser transferidos no dia a seguir já sei que não depende só de nós mas gostava que as coisas ficassem muito se fossem muito mais estáveis já nessa altura e não tivéssemos com esses problemas é claro que é uma ajuda tremenda pelo menos exemplo do ano passado não termos nenhuma pré-eliminatória só isso já é fantástico mas mesmo assim ter o campeonato a decorrer e ainda haver estas alterações todas e estamos a contratar tipo os nanus desta vida que num dia estão a marcar golas no dragão num dia a seguir estamos a contratá-los num dia estamos os jogadores a falhar penaltis e no dia a seguir estão a ser transferidos e estamos a ter que levar a ouvir o treinador a dizer que se calhar estavam com a cabeça noutro sítio gostava que as coisas estivessem muito mais estabilizadas já nessa altura mas pronto é o que é às vezes não conseguimos controlar o mercado como queremos e quando há pouco dinheiro meu amigo temos que estar sujeitos a isso não queres aproveitar esta sequência para falar um bocadinho da parte financeira porque fala-se muito da questão já falaste há bocado não é? mas depois pimba a atração foi demasiado e falaste-se da questão do Vitinha mas fala-se que as nossas contratações só surgem agora depois do 1 de julho para ficarem neste ano letivo quer dizer nesta época em termos desportivos letivo letivo era uma coisa era uma brincadeira Conceição veio para ensinar exato se for com esse entendimento mas comecem a surgir acho que as coisas estão a minha pergunta concreta era acho que as coisas estão planeadas e apesar de começar agora só julho as coisas estão planeadas ou seja eles vão surgir dia sim dia sim ou vamos andar ao tio ao tio como o Pistava a dizer a hipótese 2 é é claramente não pronto o o ideal até mesmo até mesmo estas coisas dos brasileiros já parece um bocadinho já mal organizado porque tenho que fazer quarentena de mais tempo do que estava previsto e já vão perder aqui 7 dias de treino o PP por exemplo podia ter vindo muito mais cedo para fazer a quarentena mas pronto isso também podem ser as alterações recentes da DGS mas eu acho que não acho que esta quarentena para o Brasil já está há algum tempo já podia ter sido a cautelar lembrei-me disso porque eles vão estar agora 7 dias sem treinar julgou os 3 o Otávio o PP e o Evan Nelson pelo menos são 14 dias são 14 dias de quarentena mas o Evan Nelson não vai embora nós estávamos a falar dos 3 avançados mas o Evan Nelson não vai aos Jogos Olímpicos eu acho que é o clube que autoriza e duvido que o Porto autorize tem essa ideia tem essa ideia nos últimos Jogos Olímpicos não autorizou para a Seleção Nacional quanto mais para a Seleção do Brasil só se realmente entretanto brotarem opções para a frente duvido que o Conceição nem a equipa B ajuda se houver jogo da equipa principal não é? portanto não há não há dúvidas de certeza que o Conceição não deixa isto mas eu acho que há aqui pela nossa conversa nós identificamos aqui já três três coisas que são para resolver imediatamente há o médio há o avançado e há o lateral esquerdo temos temos rumores para todas essas posições não é? mas quanto mais cedo se resolver esses problemas isto são problemas para resolver independentemente das saídas depois as saídas podem trazer outros problemas ainda portanto isto é porque são problemas para atacar já imediatamente para não acontecer como aconteceu no ano passado em que o Conceição e aquele arranque da época foi altamente condicionado pela incapacidade do clube em lhe dar um plantel em lhe estabilizar o plantel a tempo dele competir e foi no título porque nós não perdemos o título assim por tantos pontos como isso aliás deixamos-nos só para o estado atenuante até nós tínhamos um bocado saudades de ter uma pré-epo porque o ano passado não foi bem pré-epo desse ano se calhar vai haver mais tempo e poderá ser todas as coisas forrar melhor vamos esperar que isso aconteça é é verdade também há essa ligeira atenuante mas mesmo assim a questão da pré-epoca foi mais curta mas entretanto tivemos um mês de competição para resolver essas coisas e que não estavam resolvidas já tivemos três ou quatro jogos portanto deve ter sido um mês de competição em que já tínhamos em que Conceição continuava com tudo ele fez pelo menos quatro ou cinco jogos com uma equipa temporária convém não esquecer isso e convém que não volte a acontecer sobretudo opá o mais escandaloso todo é a lateral esquerda não haver uma opção para a lateral esquerda neste primeiro dia de coisa já está a correr mal e que nem se eu falar a ninguém mas ah não há dois há aquele Vinha do Palmeiras deve ser caríssimo e há um gajo italiano do Parma que desceu mas são esses dois também só o Vinha com mais insistência nesse sim pois mas esse deve ser caríssimo ainda por cima agora é circularíssimo do Uruguai na Copa América enfim acho que não deve vir mas pronto a não ser que entretanto haja uma disponibilidade financeira que eu não percebo de onde é que vem mas os clubes sempre nos habituaram é de repente verem os descobrirem os poços de petróleo mas mas isto pode dizer que pelo menos isso já começa mal digo eu já não haver uma segunda opção para a defesa esquerda para o Conceição já acho mal logo no primeiro dia já acho mal e acho que vamos de andar assim até ao final da pré-temporada e até ao final do mercado opá é óbvio que isto é péssimo para a equipa mas é ótimo para quem tem podcast porque há sempre assunto para conversar todas as semanas deixa-me dizer deixa-me só dizer só também duas notas de rodapé que é se nós contratarmos realmente o Filipe Soares é outro é outra outra toupeira não é porque o gajo fez a formação toda do Benfica é mais um para juntar aqui à coleção e o segundo até foi o Lama já partilhou connosco esta imagem e eu depois tive a oportunidade de ver outras que é aquela imagem da nossa porta onde nós costumamos entrar no dragão com a imagem e depois tive a oportunidade de ver as outras imagens todas todas não pelo menos grande parte delas e está espetacular aquilo que elas estão a fazer nas diferentes portas do estado do dragão há fotos do Pepe do Otávio com o Evan Nielsen com o Jano de Grafite como nós um de nós e eu fiquei ali com a expectativa que eventualmente eles já estivessem a preparar o regresso aos estádios já sei que está permitido e 33% apesar das notícias das próximas semanas ser isto a piorar e recuarmos no desconfinamento até pelo menos até ao final do mês de julho que vamos chegar para ir até às 4 mil casos diários mas espero bem que toda esta remodelação que eles estão fazendo lá no dragão até com estas entradas seja para em agosto termos um regresso em grande ao dragão e estou com muitas saudades e muito ansioso para isso muito bem por falar em Pepe só para dar um pequeno lá uma ideia do europeu gostei que o Pepe mais uma vez por falar em Pepe mas as pessoas que estão a ouvir não perceberam nada porque o Piz disse que eu partilhei as imagens mas não disse quais portanto a imagem do Pepe é a porta por onde tu entras ele não falou no Pepe só por isso por falar em Pepe não falei 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 era uma das imagens nas portas era uma das imagens do Pepe o Otávio e o Evan Nilsson na outra outras imagens na outra sim não é isso é só registrar que a seleção mais uma vez teve o melhor jogador da seleção foi o Pepe para mim de longe foi o jogador de rendimento mais constante apesar do massacre que levamos da Alemanha o que é engraçado não é porque para mim continuar a ser também dos melhores jogadores do campeonato se não o melhor acho engraçado continuar a ser o melhor jogador da seleção que já tinha sido no Euro 2016 e depois só registrar que foi unânimo dizer que a seleção teve problemas com a com a proteção das aulas ter aulas mais capazes de dar um bocadinho mais de apoio capazes de serem mais agressivos e entretanto o Otávio estava a passar férias no Brasil e era importante isso é daquelas é daquelas coisas que só só quem está lá consegue explicar muito bem pronto vamos então encerrar de hoje sim abaixo de uma hora e regressamos para a semana vamos fazer a fazer a semana não foi desta que fizemos meia hora acho que isso já já passou já passou a história abraço até a próxima semana até a próxima semana tchau